O que vai nos mostrar, rapaz? O que eu vou mostrar é um produto inovador que a Kmart tem a oportunidade de exibir nas prateleiras antes dos concorrentes terem nas prateleiras deles. Agora, algumas informações sobre mim. Eu tenho mestrado em Química pela Universidade da Califórnia. Nos últimos três anos eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente e, acreditem, não fiquei três anos lá por causa das mulheres. Eu fiquei porque estava fascinado pelo trabalho que desenvolvia lá. Resumindo, era sobre tecnologia sustentável utilizando recursos renováveis. Já sei o que estão pensando. Cuidado, químico chato, né? Errado! Um dia, eu fiz uma descoberta. Eu criei uma suspensão microemulsionada que reúne o poder natural de limpeza do... óleo de coco, do óleo de palmiste e soja! É, não do molho de soja, mas da semente de soja. Eles se juntam para criar o produto que eu batizei de... Tá dando pra ver? É que eu achei que a mesa fosse menor. Tá dando pra ler? Sai ou clean! Sai ou clean! Ciência e limpeza numa só palavra. Ótimo! Tudo explicado. Obrigada por ter vindo. Entramos em contato. Mais tarde. Já foi aprovado pelo governo e eu tenho condições financeiras... Acontece que já estamos negociando com grandes companhias. É, com produtos tóxicos e nocivos. E empresas orgânicas já famosas no mercado. Torne sua marca mais conhecida que talvez em um ano ou dois pensemos no assunto. Sai ou clean é o único produto que reúne o poder limpador renovável e sustentável destes três produtos. Agora, este é o medidor de pH de última geração. Este é o produto de nosso concorrente. Ah, sim. Obrigado pelo seu tempo, Ángel. É tudo? Eu tenho aprovação do governo. Achei que não é para nós. Mas eu vou lhe deixar o meu cartão. Ligamos pra você. Ligamos pra você.